Eu vou trazer uma notícia que eu li hoje E, gente, olha o absurdo Olha o absurdo que chegou, tá? Olha o absurdo É um absurdo isso aqui, tá? Quando eu li isso aqui, eu disse, caramba Chegamos ao ponto O ápice do absurdo E aí eu vou chupinhar aqui do Moto Online, tá? Matéria do dia 1º de fevereiro de 2022 Por Fernando Santos, tá? Moto Online 250 mil reais A nova Harley Topo de linha 2022 E o que que tem essa bosta dessa moto? Nada demais Nada demais que você pagaria aí Cento e poucos mil reais Que também é um absurdo Numa BMW Mas a Harley tem a cara de pau De lançar uma moto dessa aqui no Brasil Que eu acho que é a cara de pau mesmo É muita cara de pau Pra vocês verem como chegou o ponto É uma CVO Road Glide Limited Com uma pintura ridícula Que eles chamam de Flame É... Gente, a pintura A pintura é ridícula E eu vou até ler o nome da pintura Tá? Eu li essa matéria Gente, é... Eu não teria nem coragem de andar com uma moto dessa Com essa pintura E ainda pagar esse preço Dante Flame Algo do tipo, tá? O nome é ridículo E aí vamos ver o que que essa bosta tem Vamos... De tecnologia, tá? O que que tem? Ela custa 246 mil e 700 Tá? É uma CVO Road Glide Limited Eu chamo de cabeça de caranguejo Eu acho essa moto Essa moto é maravilhosa Tá? Legal Mas é uma moto que o que tem de tecnologia Não justifica Tá? E aí eu não quero nem falar de torque Cavalaria Você acha em outras motos, tá? Tão legais quanto O que que justifica Você ter uma bosta dessa Pagando 250 mil ABS Pra curvas Que é o C-ABS Controle de tração adaptado pra curvas Grandes bosta Você acha numa BMW topo É... Controle de deslizamento de torque De arrasto Blá, 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 blá É controle de torque E controle de retenção de veículo Que é um tipo de assistente de rampa Essas coisas, sabe? Assistente de rampa Que você acha isso E outras motos também Que não chegam a esse valor absurdo Aí você vê Sistema de monitoramento De pressão dos pneus Aí você tem Numa moto de 80 mil da BMW Aí fala de alto-falantes Amplificadores da Rockford Forcegate E aí você vê Fone de ouvido Pra capacete Via Bluetooth Apple CarPlay Que você acha aí também Na moto mais cara Na moto mais cara 1100 Você acha Apple CarPlay também Faróis duplos LED Daymaker Uma bosta de moto, gente 250 mil reais E as empresas Não tem mais vergonha nenhuma De trazer um troço desse pra cá Eu lembro que antes As empresas tinham até vergonha De colocar alguns valores Meio absurdos Hoje não tem mais Então Quando eu vi essa matéria Eu fiz Acabou Não tem mais Não tem mais o limite Da vergonha na cara As empresas chegaram a esse ponto A Harley Chegou num ponto Que É uma moto inviável Insustentável Não dá mais Tá Isso é moto Pra quem é milionário mesmo O cara é milionário O cara que tem 250 mil reais Pra dar uma bosta dessa Uma moto que não faz curva Uma moto pesada A moto pesa quase 500 quilos Tá Essa moto É E uma moto Pra poucos E você pagaria Metade do valor dessa moto Pegava uma BMW Aí de topo Uma R1250GS Que é muito melhor Muito melhor Então é isso cara A gente chegou num ponto Que as marcas Não tem mais vergonha De cobrar o que elas cobram É A gente chegou a um ponto Que as marcas também sabem Que eles estão no limite Da combustão Porque países Europeus Não vão mais vender Veículos a combustão Daqui a 10 anos Tá aí na boca do Gol Então eles querem Empurrar tudo Aproveitar ao máximo Empresas como a Harley Davidson Que não tem saída ainda Pra eletrificação O nome disso Pra mim é Desespero Harley Davidson Não tem solução Ah tem a Livewire E daí? E daí? A Livewire vai atender A maioria das pessoas Que gostam de Harley Davidson? Obviamente que não Então Algumas empresas Estão em desespero Porque sabem que a combustão Tem data Tem data marcada Pra acabar Pelo menos em alguns países Eles não vão conseguir Mais vender motos Na Europa Vão conseguir vender Nos Estados Unidos E olhe lá Tá? E em países Como o nosso Que ainda vai aceitar Veículos a combustão Até 2040 2050 E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser